A delegada Franciella Alberton destaca a importância de se ter recursos para trabalhar, uma boa estrutura aliada com a tecnologia. Quando se fala em investimento destinado às forças de segurança? A segurança pública hoje está sendo deixada de lado pelo Poder Executivo, pelos governos em geral. A gente verifica o baixo investimento, nós não temos equipamentos disponíveis necessários para o trabalho e acho que essa operação deixou bem claro que quando tem uma polícia equipada, uma polícia estruturada, o crime nunca vai vencer. Só foi possível a captura do suspeito porque utilizamos de helicópteros para cercá-lo e mantê-lo onde ele estava, impedindo que ele se deslocasse, porque usamos de equipamentos de drone com sensor termal e com visão noturna que nos permitiu fazer varreduras na mata durante a noite e que o trabalho fosse ininterrupto. Na última operação realizada, a polícia só chegou até o suspeito no momento da prisão através do uso de cão farejador. Esse cão precisou inclusive vir de Santa Catarina porque não temos um cão farejador de pessoas aqui no nosso estado. Então a polícia só consegue dar efetividade quando ela recebe investimento. Nós precisamos de armamento adequado porque talvez se tivéssemos um armamento adequado no momento da segunda abordagem, a situação já teria se resolvido ali, porque embora atingido, ele continua andando na mata porque a munição que foi utilizada não era uma munição de uma qualidade ideal para ser usada pelas forças policiais. Então enquanto as polícias não estiverem sendo equipadas, enquanto a gente não tiver estrutura para fazer um trabalho adequado, a criminalidade sempre vai estar ganhando vantagem. Precisa-se de investimento. Precisa-se ter um olhar melhor para a segurança pública, precisa-se investir mais na segurança pública, não só em efetivo, que o nosso é muito baixo, e não só nós como das outras forças policiais também, mas em equipamentos de tecnologia, porque é assim que a gente vai buscar manter essa sociedade mais segura. Uma coisa também que é difícil, porque a gente verifica que a legislação penal tem sido muito branda. É inaceitável você pensar que um criminoso que tinha 48 anos de condenação possa ter sido posto na rua com 16 anos cumpridos, com o uso de uma tornozeleira que ele rompeu três meses depois. Então essa legislação muito branda e essa falta de estrutura até do sistema penitenciário, que faz com que se use outros meios de resolver a questão, e nesse caso a utilização de tornozeleiras por falta de um sistema semiaberto efetivo, é com que faz com que a criminalidade acabe crescendo e que a sociedade cada vez se sinta mais presa, enquanto os bandidos estão por aí soltos. Sobre a tornozeleira eletrônica, a Polícia Civil não tem acesso direto aos dados. Se você pensar que o preso é posto com tornozeleira, é liberado com tornozeleira porque não há um sistema semiaberto para recebê-lo, mas que a partir do momento que ele sai com tornozeleira, a Polícia não pode ter acesso a esses dados de tornozeleira porque isso seria uma invasão da privacidade de um preso que deveria estar preso, isso chega a ser irônico. Então realmente hoje para a Polícia ter acesso ao rastreamento de uma tornozeleira, é preciso que a Polícia solicite uma autorização judicial e que haja uma determinação de um juiz de direito para que o sistema forneça os dados para os polícias. A delegada explicou também sobre a demora de se ter acesso aos dados, isso atrapalha. Outro problema grave, especialmente quando se trata de serial killer, os sistemas policiais nacionais não são interligados. Então nós temos hoje dados no Paraná, mas nós temos dados em Santa Catarina, em São Paulo. Se esse indivíduo passou por outros estados e cometeu crimes iguais em outros locais, eu não tenho acesso por aqui, porque os dados policiais não são interligados. Há uma fragmentação de informações que a polícia não tem acesso. E polícia sem dados é uma polícia fraca. A nossa investigação fica lenta, fica demorada e fica dificultosa. Então é difícil dar um resultado rápido e eficaz para a sociedade quando se trabalha com uma polícia desestruturada e sem acesso às informações necessárias.